Tá na hora de você morrer, Alamante? E me dá meu troféu platina, seu corno. Seu babaca! Agora tá na hora da minha platina, daqui minha espada. Witchdrawn weapon, momento maravilhoso. Todas as armas únicas. Anda, Sony, vagabunda. Meu troféu. Meu troféu, Sony. Oh, God. Cadê o meu troféu? Oh, God. Tô com todas as armas, cara. Cadê a porra do troféu? Troféu de Demon's Souls não veio. Carolei de Demon's Souls não veio. Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?